O som da track que você gravou tá sem graça, tá sem vida, tá sem cor. No vídeo de hoje eu trago pra você um plugin que vai resolver isso. Ele é um processador, ou seja, ele faz um processamento no áudio que traz vida à sua música. Tô falando do Reviver, da 1208 Audio, um plugin gratuito que excita tanto os agudos quanto as frequências mais graves e traz uma vida muito bacana pras tuas tracks. Quer saber como é que você vai fazer pra garantir ele, pra baixar, instalar e utilizar? Vem comigo que eu vou te mostrar. Tá com dificuldade pra produzir sua música? Não sabe por onde começar? Então faça parte agora mesmo do curso Grave Você Mesmo a Sua Música. São oito módulos onde você vai aprender desde o início um passo a passo pra produzir a sua música do zero com gravação, edição, mixagem, masterização e a distribuição da sua música nas plataformas de streaming. Clicando no link que tá na descrição, você garante o curso com um valor promocional de R$ 99,90. Entre agora mesmo para o Grave Você Mesmo a Sua Música e melhore o resultado das suas produções. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Aqui abordamos sempre temas relacionados a áudio, vídeo e música, de forma didática e direta ao ponto pra você aprender cada vez mais e melhorar as suas produções aí no seu home studio. E hoje eu trago pra você o Reviver, da 1208 Audio. É um plugin que excita frequências agudas e graves, ele traz uma vida realmente pras suas tracks, né? O legal dele é o seguinte, ele é meio que uma cópia, na verdade, de um plugin da Slate Digital chamado Revival, que tem essa mesma função, por isso o nome Reviver, né? Ele é bem parecido também com o plugin da Slate, não só aqui nas funções, mas também na aparência mesmo, né? Ele tem aqui pra você fazer o download fazendo uma doação de R$ 5 ou baixar a versão de graça, que custa zero. Vamos adicionar o carrinho, clicar em Checkout. E aí ele vai pedir seu e-mail, nome e sobrenome, clicar em Free Download, tá? Vamos fazer o cadastro. Pronto, feito o cadastro, agora vamos clicar no Free Download. E aguardar. Maravilha. Tudo certo, vamos clicar aqui em Free, ó. E ele vai fazer o download. Enquanto ele faz o download, queria deixar uns recados pra vocês aí, ele tem apenas 10 MB, tá? Se você tá precisando de fazer um curso, cara, de produção musical, aproveita essa oportunidade e garanta a sua vaga no Grave Você Mesmo, a sua música, que é o curso que eu falei lá no início. Esse curso vai passar por uma atualização pra versão 2.0 nas próximas semanas. E se você garantir ele agora, por esse valor promocional, quando sair a atualização você não vai pagar mais nada por isso. Mas, quando o curso for atualizado, esse valor vai subir. Então, se você não comprar ele hoje, você vai perder essa promoção, beleza? Aproveite também e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99, você se torna membro, garante benefícios exclusivos, como participar de um grupo do WhatsApp comigo, onde você pode trocar informações, tirar suas dúvidas, mandar suas mixagens pra eu analisar. Você também participa de sorteio de plugins e tem prioridade nas respostas, nas perguntas que vocês me fizerem na live, nas lives que eu faço aqui, tá? Eu respondo a todos os membros. Então, vamos aguardar o download concluir. Tá terminando o download aqui e vamos fazer, então, a instalação do Reviver pra você ver esse plugin em ação que é simplesmente fantástico. Falta só um meguinho aqui, um mega. Ele tem só 10 mega, é bem pequenininho, né? Vamos lá, vamos clicar nele aqui pra poder a gente fazer a instalação. Tá abrindo. E aqui está ele, ó. Vamos clicar duas vezes. Ele tem o instalador VST3 e VST. Vamos clicar aqui pra instalar a versão VST3, que é o que eu sempre prefiro na hora de fazer as minhas produções. Aceitar os termos. Next. Next. Install. Pronto. Fez a instalação. Se por acaso você abrir o Reaper e o Reaper não reconheceu o plugin, está passando um vídeo no card aqui na tela, onde eu ensino como fazer qualquer plugin ser reconhecido pelo Reaper, tá? É bem fácil. Você nunca mais vai ter problemas na hora de utilizar os plugins no Reaper, de instalar os plugins no Reaper. Vou abrir um projeto aqui. É um projeto do primeiro workshop do canal, que a gente fez aqui. Inclusive, se você quiser garantir esse workshop, são mais de 18 horas de conteúdo. O link está na descrição. É apenas R$ 49,90. Bem baratinho. Se você for membro, o valor é R$ 39,90. Ainda fica melhor, né? Então, vamos lá. Vamos aguardar aqui ele abrir. Beleza. Estamos aqui com o projeto aberto e vamos colocar em algumas tracks pra você ver o que ele vai fazer. Primeiro, no grupo da batera. Olha só que bacana que o reviver é. Vou deixar ele em bypass aqui. Primeiro, vamos falar sobre o funcionamento dele aqui, né? Ele tem basicamente um on e off. Ele tem um botão mid-side, onde você aumenta o ganho do meio e o ganho dos lados, né? Tem aqui um botão de mix, que ele faz meio que uma espécie de trabalho paralelo, né? O quanto você quer do som antes do plugin e o quanto você quer do som depois do processamento do plugin, né? Tem um trim aqui, que seria um volume de saída. E é isso. E ele tem o shine e o thick. O shine aumenta, excita as frequências agudas e o thick excita as frequências mais graves. Vamos ver ele atuando na batera? Eu vou aumentando aos poucos pra você sentir a diferença, beleza? Olha antes e depois, olha só. Cara, ele traz um brilho muito agradável pra batera. Agora eu vou aumentar aqui os graves pra gente ver o funcionamento dele. Simplesmente incrível, cara. A vida que ele traz pra bateria, cara. Muito legal mesmo. E ele funciona em outras situações. Na voz, por exemplo. A gente pode colocar ele na voz. Vamos ver como é que ele funcionaria? Olha só. Agora é tarde pra voltar atrás. Tentar mudar não adianta mais. Quantas mentiras você já contou? Sem o plugin. Agora é tarde pra voltar atrás. Tentar mudar não adianta mais. Com o plugin. Agora é tarde pra voltar atrás. Tentar mudar não adianta mais. Simplesmente fantástico esse plugin. Inclusive agradecer ao meu amigo Nuno, que me indicou esse plugin há um tempão atrás e só fui lembrar dele agora. Então, Nuno, muito obrigado, cara. Muito bacana como esse plugin também atua na voz, né? E também funciona em outras coisas também, no baixo, em diversas outras situações. Vou colocar somente no baixo pra você sacar. Olha só. Opa, deixa eu colocar ele no baixo. Opa, deixa eu colocar ele no baixo. Deixa a coisa com mais brilho e também com um grave muito mais agradável, bonito de se ouvir. E assim, não é que ele trabalhe só aumentando a equalização. Não é isso, tá? Ele processa o som de forma que excita algumas frequências e dá essa característica. Você pode utilizar em peças de bateria que não estão soando tão bem, como uma bateria acústica, por exemplo, né? Que gravou uma bateria Vera numa caixa e no bumbo. Ah, o bumbo tá sem pressão. Ou você que gravou a voz aí num BM800, pode usar ele a parte do low end aqui, né? Do thick. Você pode usar ele pra poder trazer uma sonoridade um pouco mais, um peso maior pros graves, já que falta grave, né? Falta muito peso no som do BM800. Até mesmo em violão, cara. Em violão ele fica muito bem também. Vou colocar ele aqui no violão pra você dar uma escutada. Olha só. Deixa eu colocar esses violões aqui em estéreo, porque o projeto tá limpo, né? Então os violões, eles estão todos no centro aqui. Eu vou jogar no grupo de violão pra você escutar o que ele faz no violão. Olha só que legal. Sem o plug-in. Com o plug-in. Simplesmente fantástico. Quero isso pra minha vida agora pra sempre. Nunca mais vou usar outro plug-in além desse reviver aí, quando eu quiser utilizar, dar vida, dar um brilho pra minha produção. Mas me diz aqui, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você gostou, não gostou? Vai usar o reviver? Já conhecia. Sua opinião é muito importante pra que eu continue trazendo conteúdo relevante aqui pro canal. Sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri